O conselho do Poatan é botar pressão para o Poatan, usar o Muay Thai dele, né, o Silêncio vai tentar levar ele para o chão porque não vai aguentar a sequência do Poatan, é especialista em pé, o Poatan está muito bem, o Poatan está bem preparado, está bem fisicamente, a cabeça do Poatan está boa também, a gente consegue ver tudo isso, eu não conheço o Poatan pessoalmente, acho que eu não sei se ouviram alguma vez, acho que não, mas eu não tenho, ele é amigo do Lioto, o Lioto já me falou bem dele demais, realmente o cara é um atleta, o cara é um especialista na parte do pé, melhorar um pouquinho a parte do chão, ele tem que ter essa visão também de melhorar a parte do chão, mas fazendo essa luta, essa próxima luta, botar a pressão que o outro aperta. Chuta a Buda, chuta a Buda dele, Poatan. Esse rapaz, esse streaker que ele vai pegar agora, o rapaz que é brigão, ele gosta de brigar ali, ele tem uma boa, eu acho que ele tem grande possibilidade de nocautear esse rapaz, entendeu? Luta ruim para ele seria um cara que não aceitasse o seu desvio. O Joel Romero da vida no ápice, né? É, 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 é. Qualquer lutador que, entendeu, que derrube bem e controle bem a luta, né? Para trocar com ele é roubado, não sabe disso, né? E torcer para ele estar bem treinado ali na defesa de queda e fazer uma guardinha ali e ficar em pé e fazer o que ele tem de melhor que a trocar, tá bom. Olha, o Alex Poatan é um cara que eu observo muito ele, não só eu quanto meu irmão, a gente estuda muito o jogo dele e a gente vê a distância dele ali, é um cara que sai bem dos golpes, é um kickbox nato, né, meu irmão? É, digamos assim. O cara é fera demais. O único que me preocupava era as defesas de queda dele, mas as duas últimas lutas dele o cara está com uma defesa muito boa, né? E treina com um cara também que, para mim, é um fenômeno, né, que é o Globo Teixeira. E eu tenho certeza que esse cara está preparado para uma disputa de cinturão, vencendo agora, sem sombra de dúvida, ele vai lá para resgatar esse cinturão do ADC, Lombardi. Cara, o Poatan, Bicho, é uma lenda, é uma lenda, é forte pra caralho, a gente tem que estar focado no Poatan, nos drills que ele está fazendo, que ele é muito focado, muito cabeça boa e tem um QI de luta muito alto, né? Com certeza, assim, a gente está acreditando na vitória dele para ir para o cinturão, para ir para o cinturão. Não vou falar o que ele faz, porque isso é antiético, mas ele é um cara ruim de fazer esse par, pode ser muito compridão e, às vezes, o cara é muito desajeitado e é ruim de lutar. Diferente do Poatan, que é mais frio, mas ele não perde muito golpe, ele é mais preciso, né, não faz muita papagaia, é mais objetivosão. Eu acho que ele tem tudo a ganhar essa luta, eu acho que é um confronto que vai ser de pé, acho que nenhum dos dois atletas vão buscar a luta de chão. Não vejo o Strickland tentando botar para baixo, até porque ele tem aquele jogo único que só vai para frente mesmo. Eu acho uma luta muito boa para o Poatan, o Strickland é um trocador, claro, ele é completo, ele tem, vamos dizer, muito mais experiência no MMA do que o Poatan, então ele tem um jogo de wrestling também, pode querer fazer esse jogo? Pode, mas eu acho que a natureza do Strickland é trabalhar aquele box dele e se ele tentar ir por esse caminho, eu acho que vai ser muito bom para o Poatan, porque a trocação do Poatan a gente conhece, a gente sabe que é alto nível, eu acho que o que tem ainda, ele está aprendendo ainda esse jogo de wrestling, conseguir manter a luta em pé, conseguir se sentir bem, se sentir confortável para soltar o jogo dele de trocação. Então, acho que é uma luta boa e se a luta ficar em pé, eu não tenho dúvidas que o Poatan vai ganhar.